Você acorda e se encontra deitado em uma maca de hospital Fizeram a cirurgia em você e você nem sabe o que tiraram Um órgão vital não, porque senão você estaria morto Mas o doutor Toby fez a cirurgia E agora ele tá querendo ver como vai ser a reação quando você acordar E a melhor coisa a se fazer é dar o fora daqui Eu consigo pular e consigo andar Então, eles não mexeram nem no meu pulmão, nem no meu coração, nem nem nada O que que ele tirou de mim, cara? Ih, tá estranho, hein? Simbora então, galera Aqui tá trancada a porta de saída Oh, o que é isso, menino? Você também foi operada? Peraí Pelo jeito, eu tenho que descer aqui embaixo e buscar uma chave Meu Deus do céu Toby Eu tenho que correr e pegar essa chave, galera, antes que o médico aparece Ele tá achando que eu tô anestesiado ainda em cima da cama Mas tô não, mano Tô mais acordado do que ele pensa E a primeira coisa que eu vou sair daqui é denunciar ele Já vi a chave que eu preciso, ó Tá bem aqui na parede Vamos pegar ela Ó Ai meu Deus Ele descobriu a chave ter um alarme Corre de um batista, corre Sai fora daí, você tem a chave na mão Você não precisa do médico Cadê ele? Cadê ele? Sumiu? Vamos lá, galera Vamos meter o pé daqui e vamos embora E eu vi que ele abriu a porta, cara Ainda bem que ele não veio atrás de mim Uh Ai, peraí Uh Ah não, é só o boneco, mano Achei que era uma cabeça É o boneco do Harry Potter Simbora, galera Parece que eu tenho que... Ah, pelo amor de Deus, escapar por aqui Não tem problema não Eu sei que aqui dentro o médico grandão não vai caber Então eu vou escapar de boa Uh Pronto Oh, 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 oh Tira que acontecesse comigo Ele não mexeu nem nada em você Opa, laser Eu sabia que tinha laser ali, ó Pra cá Muito cuidado Bora, gente Uh Agora sim, ó Tomar que essa... Ah, tava parecendo que a água tava contaminada Aí ia me matar eu Mas é só uma água de esgoto Uh, tô indo até bem Menino, quem diria que eu ia sair daqui tão bem, assim Uh, sobra as escadinhas Vamos para fora do hospital Caímos no refeitório Ai, pera... Oh Peraí, achei que era a porta da liberta Ai, meu Deus do céu O bicho é grande e corre demais Vamos por aqui Vamos por aqui Sai pra lá Sai pra lá Gente, eu tenho... Ah, eu tenho que apertar esse botão aqui, ó Casca de banana Você não vai querer pisar Ai, abri Consegui, véi O povo vem quer entrar na meia cor Ele vai me pegar Meu Deus do céu Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Eu tenho que ser ninja aqui agora Isso, e ali? Ah, ele ficou aqui embaixo aqui, ó Sai pra lá, médico birutão Ui, que coisa que eu caí Não cai não Eu quero estar embaixo de ti Só esperando Você cair Você escapar Oh Vocês sabem onde que eu caí? Você lembra... Eu acho que eu não vou querer abrir isso aqui, não Isso é um microtério, mano Peraí, que parada é essa? Gente Tomara que eu não acho nenhum cadáver aqui dentro E aí? Meu pai amado O que eu tô fazendo aqui? Ah, tá aqui dentro aqui, ó Todo defunto que morre Eles colocam dentro dessa parada ali Ah, agora sim Arrumei um bastão aqui Um facão, uma foice, sei lá E eu posso batalhar leiras Ó, o que é isso, véi? Meu Deus do céu Foge, Matista Foge Esse cara tá colecionando cadáveres aqui dentro Essas são zumbis, galera Pra quem não sabe Zumbis são pessoas mortas Que ressuscitam Não tem alma São só os corpos doentes andando E eu consegui matar todos eles E agora eu vou conseguir prosseguir com a minha viagem Ah, seu médico biruta Ah, ó Eu achei que ali era a minha porta de escape Deixa eu ver pra onde que eu vou Ah, por quê? Não caia novamente Que se não é bobo Isso, cair duas vezes Aí já é burrice Ai Oh, boa, boa Isso, menino Opa, opa, opa De novo De novo Nós não vamos querer cair ali não, né? Agora sim Oh Pelo amor, véi Solta a alavanca Abre a porta E simbora Gente, cadê a saída dessa parada, mano? Não acaba, não Mas eu acho que eu tô preferindo ficar aqui embaixo aqui Do que ficar nas garras do médico do mal Aquele infeliz que só deu cirurgia em mim Sem minha permissão Vai lá, foi Isso, isso, isso Boa Ai, quase que morri Agora, véi Ah, por quê? Por quê mesmo? Uh, tem um menino preso aqui Tadinho, meu filho Ele tá até com a roupa de hospital Deve ser Que acabaram de operar ele Só lamento Não posso sentir suas dores Não posso te ajudar Peraí Ih Meu Deus do céu Tem muito prisioneiro aqui Pode deixar, meu filho Eu vou sair E vou chamar a fiscalização Pra esse local Abandonado Ninguém conhece mais essa parada Passou pra lá Isso Eu tô gostando Até que eu gostei Agora sim, gente Depois de andar nesse hospital medieval Aqui embaixo Eu encontrei essa aí Prosseguindo Peraí Ai, meu Deus Você tá me seguindo, meu pai Feche, feche Isso, isso, isso Corre Será que eu não consigo correr mais do que isso? Não? Pelo amor de Deus Corre mais do que isso Você tá na sua cola Eu não quero nem olhar pra trás Por que quando você tá com medo Você não consegue nem olhar pra trás Essa canela treme Isso, 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 isso Boa, sobe É a saída É a saída Acho que eu ia cair ali Mas não é não Não é a saída não Eu posso me acalmar agora E Sem medo de cair Porque se eu for com medo de cair Aí eu caio mesmo Beleza Nada mal Nada mal Simbora Isso daqui tá melhor pra assistir Eu acho que eu já tô quase no final, mano Aqui tem uns lasers aqui, né Aqueles Cortantes Deixa eu ver essa parada aqui, mano Chegamos ao final Eu acho que é o final, né É o final mesmo, cara Peraí, bomba, bomba Aí não Aí brincou comigo Corre Ih Ah, são vários Peraí, peraí São vários, são vários Eles são clones, cara Iai, ai Acerta a canela dele Foge, foge Ai, foge Ai, ai, ai Vai pegar Ai, vai pegar Ai, eu tenho que acertar a canela dele Meu Deus do céu Eu tô errando Isso Eu tô errando esse monte de bala Pra cá Uh Foge Foge, meu filho Você vai morrer Tu vai morrer Ah Isso São vários Eu tô aqui Sempre pra lá e pra cá, gente Que tá complicado, velho Foge, foge, foge Eu matei um de longe Eu tô rodando aqui Igual barata tonta, mano Uh Mais um, mais um Mais dois Isso Isso Uau Eu fiquei assim, ó Vencamos Esse hospital está fechado a partir de agora Quem tentar entrar nele tá morto E é isso aí, galera Adeus Adeus Galera Eu vencei a jogada Agradeço Agradeço Deixa eu ver Tá tudo ok Que tiraram nada, não Valeu Deixa seu like e se inscreva no canal Tchau É isso aí